O chamado, e aí legião oculta tranquilo, aqui é o Jonathan Scriven, aqui um registro de um fenômeno impressionante que eu aposto que muitos de vocês já vivenciaram isso, quem aí já escutou uma voz lhe chamando, quando você percebeu que não tinha mais ninguém ali perto de você, mas a diferença é que aqui ela acabou registrando tudo em vídeo, observe. Por que não alguém me disse que se você tinha... Sim? 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 Enquanto ela está gravando, de repente escuta uma voz chamando, uma voz de uma mulher, ela se assusta e começa a prestar atenção para ver se realmente era alguém chamando ela. Até o momento que ela percebe que aquilo não é algo natural, não é algo desse mundo. Bizarro. Esse é um caso que muitas pessoas relatam pra mim que já passaram e que foi captado em vídeo por essa moça. Então, você acredita que esse registro é real? Você já passou por essa experiência? Coloque ela aqui nos comentários. Visitante Relato enviado pelo Renan Alves Oi, me chamo Renan, sou aqui de Fortaleza, no Ceará. Ontem, por volta das seis da noite, vi uma bola brilhante, não fazia barulho. Não era avião, nem drone, não parecia com nada do tipo. Aqui onde eu moro, quase sempre vejo esses fenômenos ovnis. Mas, como a câmera do meu celular não foca muito bem, não consigo registrar essas aparições. Mas, ontem, estava perto o suficiente para o celular conseguir registrar. Eu não creio que isto seja uma tecnologia humana. Observe. No vídeo, você vê uma bola de luz que vai se afastando. Eu também não creio que aquilo seja um avião, muito menos um drone. E eu, como sou aqui de Fortaleza também, já avistei coisas muito estranhas no céu, aqui no estado do Ceará. Realmente bizarro. Será que ali são visitantes extraterrestres? Aqui, o pai estava somente registrando um momento de felicidade com sua filha, quando do nada, um vulto negro está parado em pé na escuridão daquele quarto. Ele realmente fica todo arrepiado com aquilo. Seria aquilo algum tipo de obsessor? Alguma coisa sobrenatural apegada àquela família? Realmente bizarro. Gritos do Além Relato enviado pelo Tutão e suas irmãs. Jonatas, minha irmã, hoje foi ver o túmulo do meu pai. Todo dia 20 do mês, a gente vai fazer uma visita. Hoje foi ela e minha mãe. Pedi para ela filmar, pois a gente não colocou a lápite e não sabemos onde está. Hoje, ela foi colocar as flores com a cruz. Pedi para ela filmar para me mostrar como estava. E acabou filmando isso. Observe com atenção. Ela falou que não tinha ninguém lá. E não tinha como ter aquela barulheira no vídeo. E se dá para perceber nitidamente gritos e coisas muito estranhas ali naquelas imagens. Mas como assim? Pois ali era um cemitério. E realmente cemitérios, a grande maioria é muito silencioso. Será que ali seriam gritos das almas? Seria isso possível ou não? Aqui, uma atriz e cantora conhecida como Jota Mena, Jimena Guevara, passou por algo muito assustador enquanto ela estava num momento de lazer. Ela que compartilha sua vida nas redes sociais. A sua vida artística nunca imaginou que passaria por algo desse tipo. Depois de tudo aquilo, ela foi procurar nas câmeras de segurança para ver se teria registrado alguma coisa. Foi isso que as câmeras captaram. Observe. Você observou isso? Ela se assusta como se alguém tivesse pegado nela. Realmente bizarro. Ela olha para trás e se levanta rapidamente para ver quem era e não tem ninguém. É quase que imperceptível. Mas você olhando bem, você vê duas mãos que tocam nela naquele momento. Realmente assustador. O que teria acontecido ali com essa cantora? Realmente ela teria passado por algo sobrenatural captado pelas câmeras? Realmente sinistro. Museu. Aqui, um vídeo gravado por câmeras de segurança na noite em um museu, mostra os vigilantes em choque ao observar as imagens do sistema de segurança. Veja com atenção. No vídeo você vê o que parece ser uma senhora, translúcida, andando e olhando as peças daquele museu. Os vigilantes não estão acreditando no que seus olhos veem, mas a câmera está mostrando o que está acontecendo lá. Aquele lugar é famoso por registros sobrenaturais e muitos dos seguranças já presenciaram coisas estranhas ali. Será que aquela figura é apegada a algum item daquele museu antigo? Será essa uma prova real do inexplicável sobrenatural? Sala de aula. Aqui o professor está gravando um vídeo na sala de aula, pois não aguenta mais chegar lá para preparar as aulas e coisas estranhas acontecerem. Logo depois dele pegar jovens brincando com a Ouija lá naquela sala. E ele acredita que depois disso, abriu-se um portal do mundo sobrenatural para o mundo em que nós vivemos. Se me dá medo, tampouco não é que seja eu super valente, verdade? Se me dá medo. Então, no dia de hoje, estaria por aqui para ir e desvarei não sair. Se me lembrou da vez passada, a banca que se morreu foi essa que está atrás da banca gris. E, pois, les comento, me comentaram, me dijeron vários muchachitos que estuvieron na geração passada de aqui, de esta escola, que, em efecto, jogaram aqui no que é este, com o tablero da Ouija. Então, este, perdoe-se, se sente um pouco a vibra um pouco por aqui. E, então, jogaram a isso. Pois, praticamente, a meu ponto de vista, deixaram este portal aberto, em poucas palavras. Eu, sim, quero dizer um pouco de coisas. E, pois, isso é o que praticamente passo por aqui. Então, deixo um brilho por aqui. As pessoas me dizem que exagero com minhas narrações e com os vídeos, que não é para tanto. Mas eu falo muito, muito que opinem o mesmo. Se eles estiveram aqui só e estão gravando. Eu acho que já é suficiente Eu acho que já com isso já Vários fenômenos poltergeist são observados ali naquele local Confirmando que talvez seria real o que esse professor acredita Será que os jovens que estavam jogando a Ouija naquela sala Abriram ou até mesmo invocaram um ser sobrenatural para aquele lugar? Será realmente bizarro? Seria esse caso real ou não? Quero lembrar a todos vocês que toda terça e sábado aqui no canal Temos as nossas lives para analisar todos esses vídeos E assim junto com vocês ao vivo Temos as possibilidades deles serem reais ou não Aguardo todos vocês em nossa live oculta Muito obrigado a todos e até o nosso próximo encontro